Após as derrotas na questão dos vetos, o governo federal ainda tem pela frente uma lista extensa de projetos que são de seu interesse no Congresso. Parlamentares devem ainda analisar os projetos fundamentais da pauta econômica, como a regularização da reforma tributária. A última sessão do Congresso expôs mais uma vez os problemas de articulação política e elevou a pressão por mudanças na estratégia da relação com os parlamentares. Aliados do governo defendem uma postura mais incisiva e que alcance um número maior de pautas. Em conversa recente com jornalistas, o presidente Lula negou qualquer crise na articulação e disse que não acha que o Planalto tenha qualquer tipo de problema com o Congresso Nacional. Você, delegado Palumbo, que acha dessa avaliação do presidente da República? Segundo ele, não há nenhum problema na articulação e na relação que o Executivo tem com o Legislativo. Será que não contaram para ele? Mas todos falam que existem, sim, dificuldades, né? Queria que o senhor nos trouxesse a percepção de grande parte do Congresso, sobretudo da oposição, a qual o senhor faz parte, para os próximos desafios em relação a esses projetos prioritários para o Executivo, para a Presidência da República. Até os corregionários dele estão dizendo que foi uma vergonha, um desastre. Falando em português bem claro, eles tomaram literalmente um pau. Foi isso que aconteceu nessa última semana. Vários vetos foram derrubados. Ele não está com o Congresso Nacional nas suas mãos. Ele não está com o Centrão nas suas mãos. Isso só prova aquilo que eu falo há muito tempo. Quem manda nesse país aqui não é nem a direita, nem a esquerda, nem o governo federal. É o Centrão que está ditando as regras. E vários projetos de lei, um deles, o PL da censura, foram retirados de pauta porque sabiam que ia tomar outro pau. E aí eles acabam tirando de pauta para não passar mais vergonha. Mas a grande verdade é que foi um momento de vitória para a oposição, principalmente na saidinha, no veto 46, como eu havia dito, que queria criminalizar quem supostamente fala ou fala algo errado. Isso é absurdo, né? Isso mostra que a oposição está mais viva do que nunca. Dávila, segundo a notícia, que aliados do governo defendem uma postura mais incisiva. Nisso cabe uma série de coisas, né? Incisivo como? Verdade. Primeira coisa, como já dissemos aqui, o governo vai perder todas as votações que ele tenta mexer com questões fundamentais. O que eu chamo aqui de questão dos costumes, questão dos valores conservadores. Toda vez que ele tentar enfrentar isso, esse congresso, como bem disse o Paulo do Centrão aí, vai vetar. Pode ser saidinha, pode ser o fim das fake news, qualquer coisa nesse sentido, vai perder as votações. Agora, o governo e o congresso estão alinhados numa coisa que me preocupa muito, que é aumento da carga tributária. O governo só pensa em aumentar a arrecadação. E, infelizmente, o congresso é parceiro do governo nesse assunto. Está na hora do congresso começar a dar um basta e parar de aprovar a arrecadação. Porque o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. O brasileiro que trabalha, empreende, quer um Estado fora das suas costas. Esse Estado pesado, caro, ineficiente, que só cria problema para esse Brasil que produz, trabalha e empreende. Agora, Mota, por que aquela fórmula das duas primeiras gestões do governo Lula não estão funcionando dessa vez? Aquele chamado de velha política, toma lá, dá cá, agora não está dando certo. É, eu acho que tem várias razões, Cariato. Não, não, porque eu quero dizer, 40 ministérios, tem vários partidos ocupando a esplanada. Emendas parlamentares sendo concedidas. Ou seja, o governo tem feito movimentações que lá atrás, no início dos anos 2000, deram certo. Mas agora, por alguma razão, o jogo mudou, né? Eu acho que tem pelo menos duas grandes razões. Primeiro, naquela época se deu um crédito de confiança ao Partido dos Trabalhadores. Gente, ao Partido dos Trabalhadores. Só pode ser bom para todos os trabalhadores, certo? Então, todo mundo deu um crédito de confiança. E esse crédito foi gasto da pior forma possível. A segunda razão é que, naquela época, durante um bom tempo, o mundo vivia um período de expansão econômica. E aconteceu o famoso boom das commodities. O preço de matérias-primas que o Brasil produz subiu pra caramba. Entrou muito dinheiro aqui no Brasil. Dinheiro que foi gasto, a gente sabe como. Agora, eu insisto, Caniato. Essas votações não foram derrotas pro governo. Não vamos colocar assim. Elas foram vitórias para o povo brasileiro. E você pode medir o tamanho da vitória pelo tipo de reação que está acontecendo. Por exemplo, eu vi uma matéria, um artigo aí da grande mídia, que dizia que os parlamentares mantiveram vetos de Bolsonaro que beneficiaram a extrema-direita. Ora, se eu fosse progressista, eu chamaria isso de fake news. Porque, na verdade, o veto do presidente Bolsonaro aos dispositivos da Lei de Segurança Nacional, esse veto beneficiou todos aqueles que querem ter a liberdade de dizer o que pensam. Mas existe uma parte da mídia, da qual nós não fazemos parte, graças a Deus, que deseja ter o monopólio da verdade, custe o que custar. É uma mídia que já foi chamada com muita propriedade de extrema imprensa. Muito bom, Mota. Agora, Davila, se você fosse conselheiro do governo federal e alguém lá dentro perguntasse a você, dessas pautas que estão na nossa agenda para aprovação, qual dessas você acha que nós deveríamos eliminar? Porque, certamente, nós perderemos no Congresso Nacional. Esse texto que trata das fake news, você acha que é um dispositivo, é um texto para jogar na lata do lixo? Com certeza. Fake news, aborto, arma, saidinha, esqueçam esses assuntos. Vão perder todas as votações. Agora, o governo tem que focar em algumas medidas que, para ele, é importante. E ele não está fazendo isso. Por exemplo, a questão da regulamentação da reforma tributária, que é o maior problema hoje no Brasil. Porque se essa regulamentação for mal feita, como eu acho que vai ser, porque o governo está deixando correr solto, nós vamos ter o maior imposto de valor agregado do mundo. A carga tributária vai subir. Nós vamos criar mais benefícios para determinados setores. E cada vez que você cria um benefício para o setor, quem paga a conta somos nós. Portanto, o que o governo considera importante é altamente preocupante para a sociedade. Porque a sociedade não participa dessa discussão e quem participa são os lobbies organizados. E os lobbies organizados não querem o melhor sistema tributário. Eles querem um sistema tributário que lhes dêem benefícios, subsídios que custam caro ao povo brasileiro. Como é hoje. Nós temos hoje a carga tributária mais alta dos países emergentes, taxando quase 35% do PIB e serviço público de péssima qualidade. Porque esse dinheiro não vai para melhorar a vida do brasileiro. Vai para melhorar a vida do corporativismo, seja ele público ou privado.